Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente, hoje vamos falar sobre glitters. No outro dia eu estava a falar sobre glitters com uma amiga e a perceber-me que a maior parte das pessoas está mais habituada ou conhece mais glitters daqueles solos, portanto que se tem que molhar ou com fixe plus ou com água ou com qualquer tipo de líquido próprio para glitters e depois pôr na própria da pálpebra. Mas hoje em dia já existem imensas formas de glitter, portanto várias marcas, vários tipos de produtos diferentes em que já não é preciso mais nenhum acessório para além do próprio do glitter, não precisam nem de um pincel nem de molhar o pincel no fixe plus, nem nada disso, nem precisam de ter a maquilhagem, portanto não ter a maquilhagem e depois vai cair o glitter por todo o rosto, já há maneiras muito mais simples de aplicar glitter nas pálpebras ou no outro sítio qualquer no rosto que vocês queiram e eu decidi reunir aqui os meus 5 glitters já já entre aspas preparados para irem diretamente para o olho e hoje vamos falar sobre então os meus glitters favoritos portanto o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Ora então, isto aqui vai ser várias coisas diferentes, vários tipos de glitters diferentes e vários tipos de aplicação diferentes no entanto nenhum deles requer ter um fixe plus, ter que molhar o pincel, aquela história toda não é um glitter solto todos estes glitters já vêm preparados com algum tipo de fórmula ou textura ou cremosidade prontos para irem para o olho os primeiros sem dúvida que eu quero falar são os da Stila e estes são super super famosos e super falados que são as sombras, glitter sombras da Stila que são as Magnificent Metals, se não estou em erro Magnificent Metals Glitter and Glow Bom, esta Stila tem uma particularidade, aliás tem várias particularidades uma delas é, se vocês conseguirem comprar fisicamente era o ideal eu não sei se nós temos Stila em Portugal, eu creio que não no entanto há end sites onde vocês podem recomendar a Stila se puderem obviamente ou ver swatches no Google ou experimentar era o melhor porque, eu vou explicar, estas da Stila não são só um glitter já compactado pronto para ir para a palpa mas que precisa de uma sombra base, estes são glitters que é uma sombra metálica cremosa com cor portanto já tem uma cor base e o acabamento é glitter o que é que acontece? há algumas destas que vão mais para o metalizado a sombra base vai mais para o metalizado e pouco para o glitter e há outras que é, ok, tem a sombra base metalizada bonita com cor e depois tem N purpurinas e glitter por todo lado eu por exemplo tenho aqui uma que é esta aqui, que é a Sunset Cove esta por exemplo tem obviamente glitter mas é mais um metalizado duo chrome na verdade do que propriamente um glitter e eu acho que se isto focar vocês conseguem perceber que não é bem glitter glitter é mais propriamente uma base metalizada com um bocadinho de purpurininhas mas não é aquele efeito de glitter que nós muito provavelmente estamos à procura no entanto todas as outras que eu tenho, estas são, eu comprei num trio portanto vinha 3 minis e depois tenho esta grande para além obviamente da outra estas por exemplo já são todas, têm obviamente cor base e já traz o aplicador portanto isto pode ir diretamente ao olho, vocês não precisam de dar a pegar em um pincel nem nada disso estas têm obviamente uma cor base, portanto não têm que aplicar nada por baixo podem aplicar só esta sombra e vão ter uma cor base que vos tapa a palpa para toda e depois o acabamento é completamente glitter 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 já agora vou-vos pôr aqui as que eu tenho só para vocês verem o tal efeito que eu vos estou a falar que é obviamente com cor por baixo mas essencialmente o que traduz para o olho entre aspas comum é glitter que é isso que se quer e sinceramente quando penso em purpurinas, ou quando me pedem purpurinas e eu vou maquilhar e me pedem purpurinas eu penso sempre nestas e muitas vezes quase sempre uso estas porque o efeito desejado é cumprido com elas obviamente se tiverem usado, se calhar uma que não seja com um acabamento muito glitter aí saís um bocado o tiro pela colátora mas se forem para as boas são, para mim são as melhores porque vocês, isto anula-vos duas coisas logo anula-vos a necessidade do glitter, do fixe plus e da sombra por baixo vocês com isto, só com isto fazem a festa e elas já vêm literalmente prontas para ser aplicadas nos olhos porque trazem o aplicador, torna tudo muito, muito mais fácil pronto, estão aqui então as quatro cores que eu tenho que são todas de acabamento glitter e vocês vão ver que, espero eu, se a minha câmera fizer justiça vão ver que é glitter, glitter, glitter e são absolutamente maravilhosas estas aqui, se comprarem em trios vai ficar 20 e tal euros um trio se comprarem em individuais, eu acho que elas andam nos 20 e tal euros cada uma e provavelmente, eu não sei se está a aparecer o glitter que é mas é cor base, metalizado e glitter, 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 glitter portanto, o meu número 1, sem dúvida que seriam estas porque são fáceis, porque têm um efeito maravilhoso e, sinceramente, porque as cores são ótimas é um produto, na minha opinião, maravilhoso depois, logo a seguir, quero sem dúvida falar de uma marca portuguesa que eu descobri recentemente eles foram uns amores e mandaram-me este glitter para experimentar e eu fiquei completamente in love e juntou-se logo a minha categoria de glitters favoritos ou coisas que já vêm próprias, prontas para serem glitters aplicados nos olhos esta marca é portuguesa, como vos disse e é a Musa eu acho que eles disseram Musa Glitter e agora é Musa Makeup not sure, mas não é o que importa aqui estes são os Creamy Glitters e o que eu tenho é este aqui que é tipo um rose gold champagne que é o número 2, Athena e é um produto como eu nunca tinha visto antes porque ele é literalmente glitter estão a ver? Glitter, glitter, glitter mas é cremoso e transfere logo literalmente é a coisa mais espantosa e mais fácil de utilizar este aqui precisa de uma sombra base porque é só glitter compactado com uma certa cremosidade que cola logo ao olho e é super fácil de aplicar até com o dedo vocês nem sequer precisam, aliás eu até prefiro aplicar com o dedo este tipo de texturas mas como vão ver agora não tem uma cor base, portanto o próprio do glitter tem cor mas não tem uma cor base por baixo portanto convém aplicarem esta aqui convém aplicarem então uma sombra base só para não ficarem com espaços sem glitter e sem sombra e fica estranho mas para mim, sem dúvida em termos de glitter e efeito estão a ver? O efeito que dá é qualquer coisa e sinceramente eu por acaso tenho um feeling que a minha máquina não está a captar a dimensão deste glitter mas é só qualquer coisa de extraordinária e estes glitters são mais baratos até que os da Stila é obviamente uma aplicação diferente, um efeito diferente mas em termos de glitter também não são muito caros eu acho que estando a rondar os 10€ acho que uns são um bocadinho mais, outros são um bocadinho menos e sinceramente é bom para nós até apoiarmos marcas do nosso país e eu sinceramente fiquei super surpreendida e portanto estão à procura de glitters cremosos this one depois temos um produto que eu adoro da Urban Decay que não é especificamente portanto não é um glitter próprio para ser para a pálpebra como por exemplo as da Stila ou como da Musa no entanto eu uso muito isto como sombra ou de alguma forma como sombra no olho e não propriamente como eyeliner eu estou a falar dos Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner eles têm N cores eu só tenho este aqui por muita pena minha mas sem dúvida que vou investir em mais algumas que é a Distortion é só, isto não tem cor base é também só glitter como o da Musa e dependendo obviamente de como bate a luz às vezes é um glitter esbranquiçado outras vezes é azulado outras vezes é esverdeado a maior parte das vezes eu acho que ele vai mais para o esverdeado mas às vezes também vai para o rosado olha, sinceramente depende muito de como a luz lhe bate é um glitter mais ou menos holográfico não chegaria ao ponto de dizer que é um glitter holográfico porque ele vai muito mais para os verdes e para os azuis mas dá um efeito maravilhoso e sinceramente vocês não têm que aplicá-lo só com um eyeliner óbvio que o pincel é de eyeliner mas vocês podem é este aqui em baixo vocês podem simplesmente fazer como eu faço que é eu aplico na pálpebra toda eu aplico nas maçãs do rosto por exemplo em festivais isto traz imensa quantidade vocês a brincar a brincar não estão a perceber que isto tem imensa quantidade 7.5 é bastante o da Urban Decay é este aqui como vos disse muitas das vezes acaba por se traduzir em glitter verde amarelado por aí mas em termos de efeito de glitter e facilidade de utilização é muito, muito bom e estes podem encontrar nas lojas Sheffra e eu creio que rondam os 20€ também em seguida temos provavelmente o produto que quem quer aquele efeito de glitter muito dramático este vai ser se calhar o produto que vai mais desiludir digamos assim no entanto é um dos que eu mais uso não é o que dá o efeito mais wow mas por exemplo para iniciantes de glitter não querem aquele glitter tipo espampanante querem começar a ir para o glitter mas querem se calhar uma coisa um bocadinho mais usável mas glitter eu iria para as Colourpop Super Shock Shadows mas atenção que as Super Shock Shadows da Colourpop tem vários acabamentos tem matos, metalizados acetinados tal 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 eu só tenho esta em ultra glitter no entanto eu já experimentei algumas outras ultra glitter e acho que são muito boas é um glitter mais fininho mas tem muita dimensão esta é uma colaboração com a Disney que eu recebi no Natal passado que é o Tom Hey Ho e é basicamente um glitter esbranquiçado muito fininho mas com muito tem muita quantidade de glitter é isso que eu quero dizer e sinceramente acho que a minha câmera não vai fazer justiça é mais aquele glitter fininho mas que dá um efeito absolutamente maravilhoso e eu descobri o efeito portanto o acabamento ultra glitter da Colourpop nestas Super Shock Shadows muito sem querer porque eu recebi esta no Natal e de repente comecei a sentir que a textura era um bocadinho diferente até porque a textura é um bocadinho mais rija continua a ser assim um bocado cremosa como quase todas as sombras da Colourpop assim desta coleção da Super Shock mas comecei a sentir que era um bocadinho mais rija e que realmente o acabamento era muito glitter sabem? dá mesmo aquele efeito glitter, glitter, glitter tem obviamente um bocadinho metalizado mas glitter essencialmente e depois virei ao contrário a sombrinha e vi que então o acabamento é ultra glitter e vocês forem ao site da Colourpop comprar estas aqui eu acho que rondou os não sei se é 5 ou 6 dólares é assim uma coisa do género vocês podem nos filtros pôr acabamento ultra glitter e tem lá N cores com acabamento ultra glitter esta aqui é esta que eu gostava que a minha câmera fiz a justiça ou que focasse sequer eu acho que isto não vai apanhar mas é esta que está aqui que estão a ver se calhar parece muito mais metalizado do que propriamente glitter ela não tem propriamente uma cor cor base é pós-branquiçada mas honestamente os glitters pequeninos muito refletivos que ela tem dão um efeito maravilhoso nos olhos e eu sei que desse lado se calhar parece mesmo que é uma sombra metalizada como qualquer outra mas não é são baratas e para o iniciante glitter seria sem dúvida a minha sugestão ok e por fim como quinta opção temos aqui uma descoberta muito muito recente eu ando a fazer algumas compras na Kiko ultimamente porque quero sem dúvida fazer um vídeo de Kiko melhores e piores nas próximas semanas portanto fiquem atentos se estão interessados como já fiz aliás aqui no canal há dois anos mas queria fazer um atualizado porque a Kiko está sempre a lançar coisas novas e já reformulou praticamente tudo o que eu tinha falado há dois anos e portanto queria muito fazer um atualizado então ando a comprar algumas coisas mais recentes daqui a pouco obviamente para testar e deparei-me quando estava na Kiko com estas sombras em glitter glitter quase prensado faz lembrar o da musa mas não tão intenso digamos assim digo eu não tão bom porque o da musa é mesmo efeito bam mas estes também são muito bons que são os Kiko glitter shadows não glitter showers eyeshadows eles tinham creio eu seis tons acho eu eu comprei o tom número 4 só porque eu não tinha glitters assim desta cor isto é quase um é quase um dourado velho quase a puxar para o cobra assim é mesmo aquele dourado velho que me faz lembrar os templos egípcios completamente fora do tópico mas faz um bocado lembrar essa cor e é assim dá para perceber logo como vem aqui na coisinha que é extremamente purpurinado e muito muito intenso ele sai mais fino do que o da musa e com um aspecto um bocado mais metalizado e assim no dedo parece quase que é metalizado mas depois quando vai para os olhos ou para a mão é uma base metalizada com cor mas com um acabamento muito purpurinado um bocadinho mais intenso do que o da color pop mas não tão intenso como nem musa nem urban decay nem stila no entanto acho que dá para perceber o estilo mas estes são sem dúvida aqueles glitters que têm uma sombra base metalizada que já não precisam de aplicar nada a priori ele sozinho já faz a festa e convém que isto se focaça é este aqui de baixo portanto eu acho sinceramente que o que vocês vão ver é literalmente uma mão cheia de pedaços metalizados e não propriamente o glitter em si mas pronto não custa ter esperança é esta aqui maravilhoso tem realmente uma base uma cor base um acabamento metalizado mas depois quando dá para bater no brilho é breathtaking e estes acho que são abaixo dos 10 euros por acaso estes não me lembro e foi o que eu comprei mais recentemente mas eu não me lembro mesmo quanto é que isto custou acho que andou abaixo dos 10 euros tem também poucas cores lá está mas o efeito está ótimo e há lojas Kiko por todo o lado e lá está não são tão suaves como os da Colourpop mas também não são tão intensos como os outros portanto para qualquer pessoa que se querem iniciar a usar glitter nem que seja como apontamento no canto interno ou sei lá no centro do olho o que for este por exemplo e o da Colourpop seriam os que eu diria que são mais vá mais discretos não tão boom purpurinas gigantes e diria que seriam mais para iniciantes ou então para quem não é iniciante obviamente mas quer uma coisa não tão intensa estes seriam os dois que são literalmente glitters mas que não são tão intensos e depois querem coisas intensas então os outros três em dúvida que são os vencedores e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente que isto era também para vos facilitar um bocadinho no trabalho da procura de um glitter e também para vos facilitar um bocadinho está aqui uma mosca algures mas também para vos facilitar um bocadinho a própria experiência de aplicar glitter porque todas nós adoramos aquele efeito glitter pode não ser para todos os dias obviamente pode ser mesmo só para uma ocasião de estilo passagem de ano dia dos navrados sei lá halloween o que for ou para mais vezes como vocês quiserem mas todas nós já tivemos aqueles problemas gravíssimos de aplicar por exemplo o glitter molhado e saltar por todo o rosto e ficar preso nas pestanas e é uma coisa que dá um bocadinho mais trabalho e portanto eu achei que este vídeo era até uma ideia gira e poderia até vir a facilitar alguém a vida de alguém desse lado e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e se não vão tirar utilidade nenhuma deste vídeo ao menos pronto espero que se tenham divertido a olhar para glitters giros por toda a minha mão que provavelmente vai-se propagar pelo meu corpo todo até eu tomar banho mas ainda assim espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários as vossas sugestões de glitters favoritos mas não glitters soltos glitters assim já prontos e próprios para a mulher de dia a dia de hoje que não tem tempo para nada quero muito saber as vossas sugestões nos comentários em baixo espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau